Será que as ações estão baratas demais, de graça, é hora de comprar ou é o fim da Bolsa de Valores? Não vale a pena investir em ações nesse momento? A renda fixa está muito melhor que fundos imobiliários? O Bitcoin já era completamente? Tem muita gente realmente falando esse tipo de coisa, acreditando nisso. Eu já recebi mensagem de vários seguidores perguntando sobre isso. Ontem mesmo alguém me perguntou se o hype da Bolsa de Valores estava passando, estava acabando. Muita gente que começou a investir na Bolsa, em renda variável, está saindo, correndo para a renda fixa ou correndo dos investimentos. Então o que fazer agora? A Bolsa vai cair ainda mais? Até quando que cai? Como diria o Ray Dalio, o fundador do maior hedge fund do mundo, o mais importante não é você saber o futuro, é saber reagir de forma adequada às informações disponíveis em cada momento. Se você parar para pensar, é apenas isso que a gente pode fazer e é isso que a gente está constantemente fazendo, reagindo. O mais que alguns acreditem que podem prever com exatidão o que vai acontecer com o mercado e quando vai acontecer, nós estamos somente reagindo. Alguns de forma adequada, como sugere o Ray Dalio, e outros nem tanto. A nossa Bolsa de Valores está em queda, aliás, não só a nossa Bolsa de Valores, não só a Bolsa Brasileira, mas os mercados mundo afora vêm sofrendo. A queda no Ibovespa, desde a máxima, já é de mais de 24% no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui. E o que a gente faz agora? Porque será que algumas ações sofrem mais do que outras nesses momentos? É hora de aproveitar o momento para comprar ações muito baratas? Quais ações seriam essas? Quais as melhores opções? Ou seria melhor segurar? Porque pelo andar da carruagem aí a Bolsa pode cair ainda mais. Vamos conversar um pouquinho sobre tudo isso nesse vídeo. Eu só não prometo a vocês que eu vou prever o futuro. Isso eu não consigo fazer, eu não posso fazer. Mas digamos que a gente vai conversar aqui um pouco para ver de que forma a gente pode reagir melhor ao momento atual. Beleza? Eu sou Badovieira, especialista em investimentos, certificado para mais um vídeo do Valor em Ação. Com muito prazer. Quem é de casa, acompanha aqui o canal. Não esquece de deixar o like no capricho aqui no vídeo. Agora, se você ainda não me conhece, caiu aqui meio que de paraquedas ou sem, aguenta a mão aí. Pode segurar o seu like quietinho aí por enquanto. Só vem comigo. Deixa eu te contar aqui algumas coisinhas. E se você achar que essas coisas agregaram de alguma forma para você, se você achar o conteúdo legal, interessante e tiver interesse nesse tipo de conteúdo sobre investimentos, Bolsa de Valores, economia, investimentos, finanças, aí sim, nessa hora, você só lembra de deixar o seu like e já aproveite também para se inscrever aqui no Valor em Ação. Beleza? Só não esquece. Mas vamos lá. Por que será que a Bolsa está caindo nessas últimas semanas, esses últimos meses? Primeiramente, não tem como eu responder os exatos e únicos motivos para isso. Beleza? Os motivos são muitos e não dá para saber absolutamente tudo o que está influenciando no mercado e em que medida cada coisa está impactando. Mas a gente tem alguns fatores que estão influenciando e, como sempre, isso tem a ver com a falta de confiança, incerteza. O mercado não gosta de incertezas demais. A inflação é um problema global, para os brasileiros também isso não é diferente, principalmente para a população mais pobre, que é a mais afetada pela inflação. E quem já investe geralmente já tem algum conhecimento sobre política monetária, o básico ali pelo menos, taxa Selic, reunião do Copom. Isso faz o dinheiro ficar mais caro, mais barato. Selic sobe, Selic cai. É um instrumento para o controle da inflação também, a taxa Selic. Mas a questão fiscal do país também impacta a economia e o humor dos mercados. Quando o governo está gastando ali, quanto o governo está gastando? Se o governo está gastando mais, está gastando menos? As decisões do governo ali, que o governo toma do ponto de vista fiscal, geram consequências na economia também. Hoje a gente tem o governo, por exemplo, tentando baratear o preço dos combustíveis com redução e isenção de impostos. Obviamente que isso impacta na arrecadação, principalmente nos estados. Estão estudando também um voucher para os caminhoneiros e aumento no vale gás. O voucher dos caminhoneiros seria ali de mil reais, de 600 reais a mais dos 400 previstos inicialmente, sendo que somente 400 reais já causaria um impacto de 4 bilhões nas contas públicas. Eu não quero julgar se está certo ou não, se é justo ou se não é, mas esses são os fatos. E tudo isso impacta a bolsa também. Isso tem um impacto nos cofres públicos e é claro que o mercado foca nisso, abre o olho em cima disso. Imagine que você empresta dinheiro para uma pessoa, para seu amigo, que já não está muito bem, já está gastando muito, digamos assim, gastando mais do que o que ganha e por isso justamente te pediu um empréstimo e essa pessoa resolveu gastar ainda mais. Você está olhando lá, ele tirando foto em restaurante caro, viajando, postando selfie na Disney, comprando presente para os parentes e tal. Isso aqui é só um exemplo, tá pessoal? Pelo amor de Deus, não se apegue ao exemplo. Mas essa pessoa está gastando cada vez mais e resolve te ligar, não é para perguntar como você está não, para te pedir mais dinheiro emprestado, falando olha lá, na frente as coisas vão melhorar, eu vou conseguir te pagar, não se preocupe, a chance de eu não te pagar é muito baixa. Eu acho que você como credor dessa pessoa iria se preocupar, né? O mínimo que você faria seria, olha, tudo bem, eu até resolvo sua vida, eu te empresto, mas eu vou te cobrar mais juros. Então a inflação realmente é um problema do governo, né? Que quer resolver e amenizar isso, pelo menos em ano eleitoral, né? Mas mesmo o preço do combustível baixando um pouco, apenas deixando de aumentar ainda mais até o final do ano, a gente poderia ver, por exemplo, o combustível voltando a subir no ano que vem, né? E a inflação também voltando a ganhar força. Porque o preço do petróleo e o dólar são os principais drivers do preço do combustível. Não tem jeito, não tem milagre. E independente também das questões fiscais, com a inflação pressionando, o Banco Central precisa aumentar a taxa Selic para tentar conter isso daí. É o que o Banco Central pode fazer e está fazendo, a gente está vendo isso. E aí, com a Selic mais alta, a economia desacelera, trava um pouco as empresas, principalmente de crescimento, as empresas que têm um pouco mais de dívida e têm despesas financeiras maiores, acabam vendo essas despesas aumentarem, isso acontece. O reflexo dessa piora na situação é visto nas cotações das ações, né? A taxa de juros maiores torna os investimentos de renda fixa, por outro lado, mais atraentes, né? Agora, antes da gente conferir aqui algumas ações baratas, descontadas, os motivos, por que será que algumas ações e alguns setores sofrem mais em um momento de cenário como esse, né? Eu poderia gastar um tempão aqui explicando de várias formas difíceis e tal, falando um monte de palavras difíceis, mas pensa assim, eu vou explicar do meu jeito, que é o único jeito que eu sei. O dinheiro barato acabou, o grande período de dinheiro barato já era, acabou, os juros são o custo do dinheiro, né? E ele subiu, não só no Brasil, mas no mundo, está subindo no mundo inteiro. Isso é o principal fator que afeta o mercado de ações nesse momento. E aí, meus amigos, as empresas que precisam de mais dinheiro sofrem mais, né? E quais empresas são essas? As empresas que têm mais dívida, obviamente, né? Porque a dívida significa que elas estão se financiando boa parte com capital de terceiros e o capital de terceiros está mais caro, como eu falei para você. E também as empresas de altíssimo crescimento, né? Que às vezes operam até no prejuízo, dependendo dos aportes dos investidores, né? De quem coloca capital de risco ali, de venture capital, por exemplo, o que a gente chama. Essa galera fecha a torneira um pouco ali, a coisa fica complicada para esse tipo de empresa, entendeu? Claro que não é só isso, a gente tem os fatores individuais de cada setor, empresa, de cada país também, mas isso é algo que afeta todas de alguma forma, em algum grau. Beleza, meus queridos? Segundo o Leonardo, o gestor da Legacy, é estimado que com a Selic nesse patamar de 13,25% ao ano, metade da geração de caixa das empresas de grande porte da Bolsa, né? Será usada para pagar dívida. Se a Selic fosse de 6% ao ano, esse valor seria de um quarto, cerca de 25%. É como se 50% da grana que ia para o bolso dos acionistas, agora vai para o bolso dos credores. Quando a Selic baixar, isso tende a se inverter novamente, mas por enquanto a situação é essa, né? Vamos pegar construção civil e varejo, por exemplo, né? São setores que sofrem bastante com o aumento dos juros e da inflação. Os custos dessas empresas aumentam, é difícil repassar isso para os clientes e, além de tudo, a demanda diminui. Estamos vendo uma desaceleração generalizada no setor de construção civil e incorporação imobiliária. No varejo também a margem é muito baixa, as empresas estão numa situação difícil, principalmente as empresas pequenas. Por outro lado, algumas empresas, por exemplo, de commodities, vêm se dando muito bem. Produtores de petróleo vem gerando muito caixa e pagando muitos dividendos. É o caso da própria Petrobras com todos os problemas. Bancos e seguradoras se dão bem. Claro que a inflação não pode explodir, que aí complica até para as instituições financeiras também. No caso dos bancos, o spread bancário fica maior com juros mais altos, entendeu? E o aumento das taxas de juros melhoram as margens financeiras dos bancos. Então, de acordo com as particularidades de cada setor, empresa ali, o impacto pode ser diferente, como a gente viu. Agora vamos falar aqui de ações baratas, motivos e riscos. Mas antes, se você ficou até aqui, não esquece do like e já se inscreve aqui no canal também para você não perder os próximos vídeos. E começando logo no setor de construção civil, que está sofrendo, que é arriscado, é cíclico. Uma das coisas que está impactando o setor, como eu disse, é a inflação na construção civil. Se você olhar o INCC, o Índice Nacional de Custo de Construção, ou seja, material de construção e mão de obra, subiu quase 14% em 2021. Então, de um lado, as construtoras têm um aumento nos custos e despesas e, do outro, a demanda acaba diminuindo. Com crédito que fica mais caro, a inflação também acaba impactando o poder de compra das famílias, fazendo com que elas precisem ali usar o dinheiro realmente para o que é prioridade, que não é trocar de imóvel, comprar outro imóvel. Então, principalmente as construtoras que têm como público-alvo a população que tem acesso ao Minha Casa Minha Vida, no caso, agora, Casa Verde e Amarela, essas construtoras devem sofrer mais, já estão sofrendo, na verdade. E, por conta disso, as ações dessas empresas estão caindo, desse setor aí caindo muito. Algumas podem ser boas oportunidades no momento, mas o risco, como eu disse, não é baixo. No momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, a Ezetec já acumulou uma queda de 23% no ano. A Trisul já está caindo cerca de quase 39% em 2022. A Ivem caindo mais de 27%, MRV mais de 32%, Cirela caindo quase 18% também. É mais uma etapa do ciclo, vai ter menos lançamento, menos vendas, é claro. Muitas empresas vão passar por esse ciclo de forma menos difícil, outras vão sofrer mais. A Ezetec, por exemplo, a Ezetc3, negociada com PVP 0,76, Trisul 0,52. O balanço dessas empresas lá no lado dos ativos é banco de terreno, imóvel e tal. Então, a galera está vendendo isso por menos do que o valor patrimonial, quase pela metade do preço em alguns casos. Ivem, PVP 0,52, MRV 0,61. Como a gente está falando de um setor que ele é mais arriscado, ele é mais cíclico, investir nesse setor nesse momento pode sim representar uma oportunidade justamente também por conta do risco maior que o investidor vai estar se expondo. Por isso, o potencial de retorno. Mas as empresas mais resilientes que tenham liquidez, saúde financeira, podem superar esse momento tranquilamente e isso pode ser uma boa escolha para compor a carteira. Por exemplo, eu duvido muito que os controladores da Ezetec tenham coragem de vender à empresa o controle por 0,72 vezes, 76 vezes, se eu não me engano, o valor patrimonial. Nunca na vida um dono de construtora faria isso em sã consciência. Eu já falei isso em outros vídeos aqui, que eu gosto muito da Ezetec, já comprei ações da empresa, já investi na empresa. Esse ano é uma empresa que eu já acompanhava, já, já, desde 2019 eu já estava estudando a empresa. Estou investindo aos poucos também e provavelmente eu vou fazer mais aportes e continuar investindo se ela continuar sofrendo esse ano. É uma empresa que está na carteira do canal. No próximo vídeo a gente vai falar dela um pouquinho mais. Mas, no geral, eu acho que quase todas essas empresas desse setor estão descontadas. Cada uma com seu nível de adrenalina para todo tipo de investidor. Não invista nesse setor se você não conhece nada, se você está começando na Bolsa de Valores, se você é iniciante, não entende muita coisa, porque realmente o risco é maior, é difícil você entender exatamente tudo de uma hora para outra. A chance de fazer besteira é grande. Outra empresa que eu acho que está interessante também, e que não é nenhum tipo de recomendação, aliás, nenhuma das que eu falei, mas que eu já falei em outros vídeos dela também, é a Rumo Rail 3. É uma ação que, de fato, ela está ali andando meio de lado no mesmo preço de 2018, 2019, especificamente no período mais recente. Vem sofrendo ali, além do aumento dos custos dos combustíveis, as despesas financeiras por conta do aumento da taxa Selic, vem impactando os últimos resultados da empresa. Não é uma empresa que deve pagar dividendos, não espere dividendos tão cedo, tá? Operacionalmente, ela vem melhorando, vem crescendo receita, resultado operacional está aumentando, a empresa vem também ganhando market share, inclusive, se você observar, mas ela teve uma piora no resultado líquido no último trimestre, muito por conta do aumento das despesas financeiras que eu falei. Outras ações que também estão baratas, mas menos arriscadas no momento são as ações de bancos. Então, o Bradesco está descontado, a ação está caindo, está em queda. Banco do Brasil, que eu sempre falo aqui, que eu invisto, apesar de já ter sido negociada ainda mais barata, ainda está barata, ainda dá para dizer que está descontada sim. Banrisul, BRSR6, também é uma ação de banco descontada. Eu não tenho, mas muita gente gosta, acha que está muito atrativa. Eu acho que está barata sim, mas como eu não tenho interesse em manter no médio e longo prazo, eu prefiro nem comprar esse tipo de empresa. O setor bancário é um setor perene, que não sofre tanto num cenário como esse que a gente está vivendo agora, a não ser que a gente tenha realmente ali um apocalipse de inflação por muito tempo prolongado, que possa desencadear um aumento nos custos de captação desses bancos e uma inadimplência talvez muito alta, muito desemprego, enfim. E esses bancos vão precisar aumentar o provisionamento e isso a gente sabe que impacta o lucro. Dependendo da estrutura dos ativos e passivos do banco, ele pode sofrer mais ou menos que outros bancos, o que é algo que já está afetando os resultados do Banrisul, de certa forma. Ele tem muito empréstimo consignado a taxas prefixadas e o consignado, apesar de ser pouco arriscado, como ele está prefixado, é como se o custo de captação do banco fosse aumentando conforme a Selic vai aumentando, mas ele travou o que ele recebe ali em parte dos seus empréstimos. Então, se a Selic cair, ele também tende a se beneficiar. Então, quem está pensando em investir em Banrisul ou até mesmo quem já investe, saiba que quanto mais a Selic sobe e demora para baixar, pior para o banco. Beleza, já vimos algumas ações, já falamos um pouquinho sobre a economia, mas será que é hora de comprar? É hora de comprar ações? É uma coisa que eu aprendi no tempo que eu já estou no mercado, é que não importa qual que é o cenário, se está ruim, ele pode melhorar muito mais rápido do que a gente imagina, assim como ele pode piorar ainda mais. E se o cenário está muito bom, ele pode virar a qualquer momento ou pode continuar positivo, melhorando ainda mais, as ações seguirem subindo cada vez mais quando a bolsa está em alta. O mercado não está sob nosso controle e nunca vai estar. Só a nossa carteira e as nossas decisões, de fato, que estão sob nosso controle. Eu não acho que seja o fim da bolsa de valores, não é o fim dos fundos imobiliários, também não é o fim das criptomoedas. Se alguém está falando que a bolsa vai acabar, isso é loucura, essa pessoa está querendo dizer que as maiores empresas de todos os países e as maiores empresas do mundo irão acabar. O Itaú vai acabar? Não vai? A Vale vai acabar? A Clabinha, a Suzano vão acabar? Ah, é o fim dos fundos imobiliários? Pô, pelo amor de Deus. Então quer dizer que os imóveis vão acabar, a gente vai morar onde? A Faria Lima, Avenida Paulista, a Times Square vai acabar, Wall Street vai acabar? Não vai, pô, não tem como, né? As fazendas vão perder seu valor de mercado. Onde é que a galera vai criar gado, plantar soja, milho, trigo? Então falar que bolsa de valores, mercado de capitais vai acabar é uma bobagem completa, né? É mais um ciclo se repetindo, é só isso e vai se repetir muitas e muitas vezes. Pode ser que amanhã ou depois comece a ficar mais claro, otimista ou pode ser que piore ainda mais antes de começar a melhorar. Não dá para adivinhar. Mas uma coisa é certa, enquanto está todo mundo tentando adivinhar o que vai acontecer nos próximos 2, 3 meses, 4 meses ali, se você tomar decisões com base no que você acredita, no seu perfil, para os próximos anos, talvez até décadas, desde que você possa fazer isso, desde que seja um dinheiro que você não vai precisar realmente no curto e médio prazo, em que você tenha perfil para segurar isso, você tem grande chance de ganhar dinheiro em momentos de queda como esse. Mas Badu, o que é que eu faço? Onde investir? Qual que é a melhor decisão? O que é que eu faço? Pelo amor de Deus, para um pouco, né? Dá uma respirada. Limpa o pé no tapete antes de entrar, que acabaram de passar pano no chão. E agora presta atenção nisso que eu vou falar pra você. Agora, o modo como a gente se comporta em qualquer situação define os nossos resultados, as nossas decisões. Em momentos de bolsa cara, ações esticadas, subindo cada vez mais, é muito fácil a gente fazer duas coisas. Primeiro que é muito fácil comprar ações quando as ações estão subindo. Por mais que esteja caro, quando você olha pra bolsa num dia e vê que ela subiu, sobe na semana, sobe no mês, sobe vários e vários meses consecutivos, continua subindo, sobe forte, muito forte no ano, nessas horas é muito mais fácil investir em renda variável, né? Quando a agenda política parece que vai andar num sentido mais pro mercado, fica tudo lindo, né? Quem acabou de começar, comprou meia dúzia de ações ali, tá vendo tudo subir, sempre sente isso, se sente bem. E aí, o que que é normal também nesses momentos? O investidor falar que queria mesmo era ter comprado a ação por 20 reais em 2015. Ah, comprei por 50, tá 85, 90 reais já, mas eu queria ter comprado era por 20 reais em 2015. Queria que caísse de preço pra eu comprar mais. O iniciante, ele fala isso todo empolgado, mas ele esquece que ele só tá empolgado porque tá subindo, porque ele tá no lucro. Aqui num bull market, a verdade é que poucos investidores se preocupam com múltiplos esticados, porque o que você compra sobe. E quando a bolsa cai, como agora, parece que ninguém liga muito pros fundamentos também, né? Os investidores de longo prazo somem, o medo vai tomando conta de tudo, das ruas, muita gente vende, sai fora, não tem coragem de comprar nada que diz que ia comprar quando caísse. Mas nessas horas, volto a dizer, alguns têm a coragem de pensar de forma anticíclica e agir de forma racional. E são esses que vão ser recompensados lá na frente quando a bolsa subir de novo e tudo vai se repetir novamente, eu tenho certeza. O que te protege e te mantém no jogo é conhecimento e alocação de acordo com o seu perfil? 100% em ações é pra pouquíssima gente. Eu não conheço ninguém que tenha 100% em ações. Mas se você não suporta 60%, tenha 50%, 40%, 30%, 25%, 20%, enfim, tenha o que você suporta. Eu comecei falando uma frase do Ray Dalio e termino com ela. O mais importante não é saber o futuro, é saber reagir de forma adequada às informações disponíveis em cada momento, lembra? Mas se você tiver com a alocação inadequada, exposto a muito mais risco do que o que você suporta, você talvez vai até saber o que você deveria fazer pra agir de forma adequada. Mas pode ser que você não consiga agir racionalmente pelo excesso de medo ou pela ganância. Por hoje é isso, fico por aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Quem gostou, deixa o like, se inscreve. Valeu, tamo junto!